Contagem regressiva para o evento que vai permitir que você construa, reforme ou amplie sua casa em condições super facilitadas. Preste atenção nessa dica especial do Empresas e Gente de Sucesso. Esse grupo de empresários quer ajudar você a mudar a cara da sua casa. Nas últimas semanas, eles vêm se reunindo para organizar um evento onde você vai poder saber tudo o que é possível comprar com esse cartão, o ConstruCard. Um cartão da Caixa Econômica Federal que oferece atualmente as melhores vantagens para quem quer construir, reformar ou ampliar a casa. As vantagens são que ele pode comprar o material praticamente todo da obra, dependendo da obra que ele vai fazer, e pagar em 42 meses, com 6 meses de carência. Não necessariamente fazendo compra aos poucos, geralmente ele compra um pouquinho e faz uma etapa, depois ele faz outra. Então, dessa maneira, ele pode comprar todo o material, parcelar, porque as taxas são baixíssimas, 1,69% ao mês. Com um prazo mais alongado, de 42 meses para ele pagar. Com o ConstruCard, é possível adquirir do básico ao acabamento. Criado em julho de 2004, esse cartão magnético já beneficiou milhares de brasileiros. Os lojistas cadastrados para vender seus produtos através do ConstruCard também são beneficiados, já que podem aumentar suas vendas através das facilidades que os clientes têm para comprar seus produtos através do cartão. Ele que teria que fazer esse financiamento utilizando o seu próprio caixa, ele passa a receber da caixa em até 24 horas. E para ele é uma venda à vista. E ele potencializa essa venda, ele aumenta a oferta do produto. Para divulgar os benefícios do ConstruCard e incentivar as vendas do setor especializado em produtos relacionados à construção civil, a Caixa Econômica Federal, com o apoio do SimComércio de Teresópolis, decidiu organizar o Sua Casa de Cara Nova. Um evento que vai reunir nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, num único lugar, o que há de mais moderno para quem quer construir, reformar ou ampliar a casa. 40 empresas especializadas na venda de artigos para construção, reforma e decoração vão expor seus produtos em estandes cheios de novidades. O ConstruCard vem deixar a empresa vender seus produtos com prazo maior. Então eu posso vender minhas lajes, fossas, filtros, com uma forma melhor para o cliente, né? Para atender esse cliente de maneira melhor, onde ele pode comprar vários produtos, aí ele não se limita às vezes a comprar um só, pode comprar mais. Às vezes ele necessita de vários produtos e só tem dinheiro para comprar um. Então ele fica limitado. Então com o ConstruCard vai promover essa alavancagem de vendas. Nas reuniões para tratar dos detalhes sobre sua casa de cara nova, os empresários ouviram palestras sobre a organização do evento, sobre os produtos da Caixa Econômica que podem ajudar a alavancar os negócios deles, e também sobre o momento atual da economia e as facilidades de crédito que a Caixa oferece para pessoas físicas e jurídicas. No final, foi feito o sorteio dos estandes para cada empresa participante. Tudo para garantir que sua casa de cara nova seja um evento de sucesso para visitantes e lojistas. Até pouco tempo atrás, as pessoas mal utilizavam o decorador. O arquiteto não, porque a gente está falando mais em construção. Mas ela via como uma coisa meio cara, supérflua. Só que ela está descobrindo hoje que tem certos baratos que sai caro. Então é uma coisa programada, cria uma coisa mais harmônica. E a mesma coisa está acontecendo com a iluminação, que é o meu caso, que sou light designer. Só que um projeto de iluminação bem elaborado, ele fica um pouco elevado. Então acaba ficando difícil para acessar a certos clientes. Fica acabando uma coisa muito classe A. E a gente consegue pegar um público de classe média também. E aí que vai facilitar o construcard. O Sua Casa de Cara Nova acontece nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, sexta, sábado e domingo. Nos dias 5 e 6, o horário é das 2 da tarde às 10 da noite. E no domingo, das 2 da tarde às 8 da noite. O evento é na Feliciano Sodré 826 em frente à Sedai. Quem for à feira e levar um quilo de alimento não perecível, vai participar do sorteio dessa moto Suzuki. Todos os detalhes do planejamento visam garantir o conforto do público. A Caixa Econômica vai montar uma agência no local, onde tanto empresas quanto pessoas físicas poderão fazer o cadastramento do construcard. Nós achamos que esse evento vai ser um divisor de águas, tanto para os lojistas, quanto para as pessoas que vão comprar com o construcard. Porque estão conhecendo agora um produto que foi reformado, que está com uma cara nova e que tem condição de atender qualquer público. Desde a menor renda até a renda mais alta. E o Empresas e Gente de Sucesso vai fazer uma cobertura especial sobre o evento Sua Casa de Cara Nova. Nós vamos montar um pequeno estúdio durante a feira. No próximo programa, você vai ver a cobertura completa sobre tudo o que há de novidade para construir, reformar ou ampliar sua casa. E antes de encerrar essa edição do Empresas e Gente de Sucesso, vamos à frase da semana. Sucesso parece ser, em grande parte, uma questão de continuar depois que outros desistiram. Pense nisso. A gente se vê. Tchau. Se você quiser entrar em contato com o programa Empresas e Gente de Sucesso, anote os telefones e os endereços eletrônicos que aparecem na sua tela. Empresas e Gente de Sucesso Abertura